Fala rapaziada, HeavyNire trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os novos jogos que vão estar chegando aí nos próximos dias no Xcloud. Tem bastante jogo da hora inclusive. Mas antes de continuar esse vídeo eu peço que você dê seu like, cara, já desce aí, já deixa o like agora. Se inscreve no canal e ativa notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Entra no celular do Discord, o link vai estar na descrição. Me segue lá no meu Instagram também, arroba BrenoHeavyZ, vai estar aí na descrição também. E se possível procura ser um membro do canal e apoia ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube, é só clicar no botão Seja Membro. E agora sim, vamos seguir com o vídeo. Bom rapaziada, a gente tá aqui no site das notícias, né, do Xbox, Gamepad e tudo mais. E aqui foi divulgado os jogos que vão estar chegando nos próximos dias aí. Isso não quer dizer que vão ser só esses jogos que vão chegar nesse mês. Não, ainda vai ter mais jogos pra frente. É que esses daqui vão chegar nos próximos dias. Então vamos lá, quais que interessam aqui? São os que vão chegar no cloud, né. Tem alguns que só vão chegar pra console, PC, PC e console. Vamos olhar aqui os que vão chegar no cloud. Primeiro tem esse aqui que é o Laomon Simulator, acho que é um simulador de aparador de grama. Eu não gosto de jogos simuladores, desculpa, então já vou passar longe. Aqui a gente tem um grande lançamento que é o Stardew Valley. É um jogo indie dos mais famosos que tem. Muita gente curte demais esse jogo, então acho que vai agregar bastante ao catálogo do Xcloud. Eu particularmente nunca joguei, quem sabe eu teste e curto o jogo, né. Mas também não é muito o meu estilo não. Mas o jogo é sensacional, muita gente fala bem dele. Tem esse Battle Sector aqui que eu não conheço. Mais um aqui chamado Rubber Bandits, também vai estar chegando no cloud. Space Warlord, Organ Trading Simulator. Bizarro o nome desse jogo, mas enfim. Vai chegar o Halo Infinite, dessa vez a campanha, né. O modo campanha. Antes só tinha lançado o modo multiplayer. Agora finalmente vai chegar a interesse do jogo completo com o modo campanha. Nunca joguei Halo antes, mas eu vou querer testar esse, né. Por ser um jogo novo e por estar chegando no cloud game. Quem sabe até trago uns vídeos no canal aí, jogando o modo campanha dele. Temos aqui Arch Valley. Ou Arch Valley, não sei pronunciar. Também não conheço, parece um RPG, vou procurar a respeito. E aqui, cara, o jogo que eu mais tô querendo jogar, que é o One Piece Pirate Warriors 4. Eu tava querendo, eu ia até comprar esse jogo, inclusive, na Steam. Só que, sei lá, eu não gosto muito de comprar jogos de anime, porque normalmente os jogos são curtos. Não tem muito o que fazer. O único jogo que eu comprei de anime, acho que foi o que? Foi Naruto e Jump Force. Acho que foram só esses. Mas agora que tá chegando no cloud, eu tô louco pra jogar ele, né, cara. Eu curto muito o One Piece, eu acompanho, né, o anime. Então eu tô aceso pra jogar esse jogo. E aqui a gente tem outro jogo que parece interessante também. Eu pesquisei um pouco sobre ele, que é o Alliance Fireteam Elite. Ele é um jogo meio que cooperativo, né, de tiro. Então provavelmente você vai estar podendo jogar com seus amigos aí pelo cloud. Eu vou querer testar ele. Inclusive, seria bom gravar em live, né, e aí chamar o pessoal pra jogar junto comigo, né, os inscritos. Seria bacana. Descendo aqui, a gente tem as datas, né, do lançamento. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente. O jogo do aparador de grama lá, louco. O Rubber Bandits. É, o Stardew Valley e o Warhammer vão todos chegar no dia 2 de dezembro. Então até hoje, ó, o dia que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, tô gravando de madrugada. Já deve até ter liberado, é que eu tenho que reiniciar o meu aplicativo lá. Normalmente libera meia-noite, uma hora da manhã, às vezes dá um atraso. Então já deve estar liberado esses jogos aqui. Lembrando, Stardew Valley, Rubber Bandits e o Warhammer 40.000 Battle Sector. Aí depois, no dia 7 de dezembro, vai chegar os outros jogos, que é o Space Warlord. No dia 8, Halo Infinite, 8 de dezembro. Esse eu vou lembrar de marcar, né, no calendário bonitinho, eu quero jogar bastante. E o One Piece, que é o que eu mais tô guardando, dia 9. Aí o Islands, também que eu quero testar, vai chegar dia 14. E o resto são jogos de console e etc. Então, rapaziada, fica o aviso aí, aproveita. Aí não é o tema do vídeo, mas eu lembrei agora. A Epic Games vai dar o Dead by Daylight. De graça aí, quinta-feira. Hoje, né, no caso. Provavelmente deve liberar ele em torno de meio-dia. E é bem provável que você consiga jogar ele pelo GeForce Nautz. Se o GeForce Nautz colocar ele pela Epic. O GeForce Nautz sempre coloca, às vezes demora um pouquinho. Tipo, coisa de um dia, no dia seguinte. Mas sempre coloca. Então é isso, rapaziada. Espero que tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, entrar no servidor do Discord, me seguir no Instagram, arrobaBrenoRevZ, e se possível, é só na membro do canal. Então é isso, falou e até a próxima. O GeForce Nautz.